E aí, gurizada! Faz tempo que eu não apareço por aí, né? Pois é, olha só, Natal... Bom, primeiro tumulto de fim de ano aqui, de um monte de trabalho pra entregar, de nossa, só tava uma correria aqui, biita, e depois em Mendonatau, Réveillon, e família chegando, e namorada chegando, e aí o pau quebrou aqui, mas é o seguinte, tô de volta, começando o ano, hoje é dia primeiro, nem sei se eu vou conseguir editar o vlog hoje, mas enfim, hoje é dia primeiro de janeiro de 2019, feliz ano novo pra vocês, eu tô aqui feliz demais da conta, em Vancouver a temperatura melhorou demais, mas tá, a temperatura tá ideal, completamente diferente do último inverno, porque o último inverno nevando, a cidade tava um caos, e agora não nevou ainda na cidade, se bem que hoje tinha um aviso de neve logo cedo, mas eu não vi branco em lugar nenhum, as montanhas sim tão nevadas já aqui do lado, mas aqui tá bem legal, bem agradável, 5 graus aí, saindo pra correr de bermuda, e hoje eu não tô sozinho, tô com um filhote, e eu vou contar pra vocês, é porque, olha só, a galera me chama meio de sem noção, vocês, mas eu acho que quem me chama de sem noção, não tem noção das coisas, a verdade é essa, então... Não, 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 eles estão certos. Quem tá certo? Eles. Quem? Eu sou sem noção? Você mesmo, você mesmo. Espera aí, não... Acabou a gracinha. Não escuta esse menino não, porque ele não entende as coisas, ele... Calma, 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 deixa eu te explicar. Agora, é que aconteceu um negócio uma vez, que esse cidadão tava lá em casa, e não desligava o Playstation de jeito nenhum, e eu falei... Deixa o Playstation em paz. Deixa o Playstation em paz, deixa ele descansar e vem comigo. Aí eu não vou, faz sim, peguei pela orelha, botei o tênis dentro do carro, e eu ia correr a Fila Night Run, ia fazer uma coisa de 10 quilômetros lá, em Brasília, uma corrida noturna que tem, super legal, até mesmo na época era, e peguei esse moleque, falei agora, o que eu vou fazer com esse moleque, um dia que eu vou deixar esse menino, ele já era velho, devia ter uns 7 anos, acho que uns 7 anos, já era velho. Falei, cara, o que eu vou fazer com um moleque de 7 anos, uma corrida, né? Pô, mas eu preciso de uns 40 minutos pra ir lá fazer a corrida, e aí cheguei na barraca de um amigo lá, falei assim, quem era o Sérgio, né? Acho que era o Sérgio Tostes, que tava organizando a corrida, falei, Sérgio, arruma a babá pra esse moleque aqui e manda cuidar. E ele já todo enfesa, ele falou, eu vou correr com você então. Ele falou, vai correr o que, moleque? Tu nunca correu. Eu vou correr. Eu parei, olhei e falei assim, bom, isso, 7 anos de idade, né? Não vou botar um moleque pra correr 10 quilômetros, eu não sou louco, né? Ele falou, mas 5 será que dá? Aí eu falei, você quer correr mesmo, cabeça? Ele falou assim, claro que eu quero. Chuteira, né? Chuteira, que é moleque nessa idade, não pesa nada, então não pode ser qualquer coisa não, pega que tá tudo certo. Aí peguei o moleque, vamos correr. E sabe o que aconteceu? Nós começamos a correr, e o desgraçento não fechava a matraca não, não parava de falar não. Falava mais que o homem da cobra querendo ganhar de mim, inclusive. Tem base no negócio desse? O bicho falava pra caralho e eu falei assim, olha, Guilherme, se você tá falando, você pode correr. Mas, porque o ritmo da corrida é o ritmo onde você não consegue mais falar, aí é o ritmo ideal, aí parou, entendeu? Mas se você tá falando, você pode correr mais. E eu, claro que eu posso correr, não tô correndo nada e me tirando. Cara, eu sei que nós arrochamos, 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 arrochamos. E o bicho começou a parar de falar, claro, ficou quietinho. Consegui fechar a boca. E o problema é que nós começamos a passar, nós largamos por último, nós começamos a passar muita gente, muita gente. Ele tinha sete anos de idade e tava passando uma galera. E eu tava que não cabia em mim de contentamento, porque eu falei, cara, não é possível que o moleque anda desse tanto, né? Vamos atravessar aqui, cabeça? Eu falei, cara, não é possível que esse moleque anda desse tanto. E eu, super feliz, super empolgado. Aí quando eu, tipo, faltando um quilômetro, assim, eu falei assim, e aí, cabeça, como é que você tá? Tô sobrando. Eu falei, cara, dá vontade de botar, dá uma tapana. Tô sobrando. Eu falei, ah, é, tá sobrando? Então, peraí, cara, devo tá arrochado aí. E agora? Não, tô sobrando. E a Deu tá... Nossa, acabou uma corrida sprintando. Lembra disso? Cara, que eu fiquei chocado com o que eu fiz com o moleque. Eu fiquei chocado. Eu falei, cara, esse moleque nasceu pra fazer isso. Aí eu falei, porra, sete anos, correu cinco quilômetros? Cara, se ele correr os cinco quilômetros... Acho que na semana que vem dá pra correr dez, né? É o... É o raciocínio lógico. É por isso que eu falo que as pessoas me chamam de sem noção, mas não eu, eu não sou sem noção. Porra, se o moleque com sete anos corre cinco quilômetros, uma semana, na outra semana a gente corre dez, que é pra... Pra ver se é bom mesmo. Pra saber se bebe, se sobrou alguma coisa. E aí sim, nós fizemos. Aí. Só que nós saímos pra correr, lá em Brasília também, tava bem seco, nós saímos correr, morar bem propício, tipo meio-dia. É, acho que era um e meia, né? Um e meia, sei lá. E nós começamos a correr pelo parque da cidade. Chuteira. Obviamente, chuteira. E obviamente pela grama, né? Pra não dar impacto no joelho da criança. E aí, o que aconteceu? Quando na reta, na descida, o bichinho tava solto. Começou a subida, ele começou, ai pai, eu tô ficando cansado. E eu, não, moleque, cala a boca. Fala nada não. Vambora. Baixa a cabeça aí. Foca na corrida. E dava uns levezinhos nas costas dele e tal. E fui arrochando, arrochando, arrochando até a gente chegar. Aí chegou, porra, que legal. Feliz da vida. Tarará. Só que na segunda-feira, eu ia pra Roma com o Adalto. Que a gente ia correr a Copa do Mundo de paraciclismo lá em Roma. E cara, deixei o moleque. Final de semana, na casa da mãe. Puf. Peguei o avião. E eu tô no aeroporto em São Paulo. Tava embarcando. Começou um monte de mensagem. De uma pessoa aí. Pronto. E um monte de mensagem. E acabou o sinal. E eu olhei e falei, deu alguma coisa, confusão. Mas como a primeira palavra da mensagem não era exatamente muito agradável, eu não li a mensagem. Fui embora. Aí cheguei lá em Paris pra fazer a baldeação lá no trem. Paz. Fui olhar a mensagem dela. A bicha tava uma jararaca mordida no próprio rabo de nervosa. Não, é. Agora deixa eu explicar como é que foi. O que que aconteceu? Do outro lado que eu não sei até hoje. Terminou a corrida, né? Aí fui pra escola, pá. Aí logo de manhã eu fui jogar uma futebolzinha que é o básico. Aí eu queria correr, mas não tava conseguindo correr. Tava arrancado e não saía do lugar. Que porra. Não, não tá indo. Aí eu cheguei pra... Que tava doendo minha perna assim um pouco, sabe? Aí eu cheguei... Cheguei pra... Pra coordenador. Pra coordenador. ó tia, minha perna tá doendo um pouquinho. Eu acho que eu corri muito e tá doendo um pouquinho. Aí ela... O que que você correu, menina? Ah, acho que eu corri uns 10 quilômetros. Menina, vai mentir pros presos. O que você tá falando de correr 10 quilômetros? Cala a boca, Jota. Cala a boca, Jota. Mas tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí tá, vou ligar pra tua mãe. Ligou pra minha mãe. Cara, da hora de eu ir pra coordenadora até minha mãe chegar eu não tava mais andando. Não, é impressionante. No que... No que a... Acho que foi o tempo de esfriar até assim o corpo. Que moleque, sabe como é que é? Não fica quieto, né? Cara, no que deu... Não tava conseguindo mais andar. Não tava conseguindo. Acabou, acabou. Acabou a perna. Cara, e aí... Chega minha mãe. O que aconteceu? Ah, mãe, eu corri 10 quilômetros. Que corri 10 quilômetros? Tá louco? Cara, eu não vou conseguir refazer a frase. Obviamente tem muitos anos também. Não quero caçar mais confusão. Veja bem. Calma. Isso aqui é só pra... Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Mas foi mais ou menos assim. Vem lá. A diretora falou que o você colocou o seu filho pra correr inimagináveis 10... Vem lá, se você fez isso, eu vou te matar. Porque o menino tem 3 dias que tá aqui em casa andando de skate. Caramba. Você ia do quarto pra cozinha de skate pra pegar água. Pra cozinha de skate, comia, voltava pra cama. Sem nada no skate. Cara, eu não tava andando, não conseguia andar. E de noite, a gente botava... Como é que é o negócio de... Pra dor qualquer aí. Botava na perna, eu dormia com os cois... Cara, eu não tava andando. E aí, o que acontecia? A cama era alta, então eu rolava pra fora da cama. Pra até o skate. Sentava em cima do skate, botava as duas pernas em cima do skate. Ia, né? Aí fazia a culpa, né? Não sei o quê. Ia nas patas, bebia água. Bebia água, comia o que fosse, voltava pra cama. Sentava. Na verdade, não, não voltava pra cama, não. Eu fiz videogame, né? Claro. Detalhes. Cara, eu não conseguia andar. E o engraçado foi o seguinte, minha mãe, a gente foi pro médico, claro, né? Que tá acontecendo com a criança. Aí o médico, então, quantos você correu? 10 quilômetros. Que 10 quilômetros? Impossível, moleque. Você nem sabe o que é 10 quilômetros. Eu corri, mãe. Eu corri. Bom, resumindo, o vlog de hoje, primeiro do ano, é o seguinte, aos sete anos, corre 10 quilômetros. Dá pra correr. Mas eu não recomendo. Ainda mais se sua ex-mulher foi do tipo general, meio bravo. Não, não, não. Tenta não levar, porque pode dar problema. Eu que me lasquei, digo não. Faz isso, não. Mas o menino espreviveu, ficou mais forte, e nós estamos aqui em Vancouver, e ele veio me visitar, e adivinha o que nós vamos correr hoje. Quanto? 20. Não? Não. Não, não. É macho, mas veja bem. Então, nós estamos saindo pra dar uma corridinha aqui em Vancouver com o filhote. Vou levar ele pra correr na minha trilha preferida aqui no Stanley Park. E fica aí, se inscreve no canal, dá o like, compartilha. E vamos começar o ano, porque cara, vou te falar, tá legal de camiseta e short aqui, mas tá frio, não tá? Tá friozinho. Bora correr? Não, não, não. Então, vamos correr, eu vou mostrar umas imagens aí pra vocês da trilha no Stanley com o filhote pra ficar na lembrança. Valeu, abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, calma. Não desliga. Pera aí. Eu já expliquei pra vocês, aos 7 anos de idade, correr 10km, se a mãe for brava, talvez não seja uma boa ideia, mas tem uma ideia legal. se aos 17, se você estiver correndo com ele pelo Stanley Park, a temperatura estiver agradável na faixa de 3 graus e você se der conta de que você está no meio do polar bear, um evento tradicionalíssimo aqui do primeiro dia do ano, onde os canadenses vêm brincar de Canadá e vêm se jogar na água gelada da Bahia, você pode pegar o seu filho cobaia e pode tentar com ele, porque eu acho que 3 graus do lado de fora, a água normalmente fica mais quente. Então tem um fenômeno químico que acontece, bora, antes que a mãe dele saiba. Bora, vamos nadar. Estamos na praia, todo mundo nadando. E adivinha onde nós vamos agora? O que nós vamos fazer agora? Claro, né? Está doido perder essa brincadeira por nada. Bora. Olha a quantidade de gente num evento de nadar na água gelada. Olha isso, os corajosos. Corajosos e corajosas. Até banho coletivo vale. E aí, moleque, vai ter coragem? Não tem toalha, não. É, saudade, maninha. Saudade, maninha, já? Caraca, a mulher está vermelha lá de tanto gelado que está água. e é uma galera nadando. E aí, vai ficar de fora ou não, né? Nem pensar. Caraca, que legal. Bora. Ah, não, criança, bem vim para a cara. É demais isso. Não vou mostrar a briga da moça ali, mas vou te falar, confesso que está bem vermelho. E aí, Guilherme, corre e tenta pular antes da gente publicar o vlog, senão a mãe vai saber e vai dar merda. Vai lá. Tchubum, tchum. Ah, tchubum. E aí, se o moleque foi, tem que ir, né? Minha vez, agora é a tua. Vai, ui. Ah, 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 feliz ano de novo. Se não é por nada, não, mas tá frio. Feliz ano novo, galera. Vale moleque. Bora. Agora sim, nós estamos prontos para começar o ano, animado. Vem quentinho, vem quentinho. E saudade o Brasil, viu? Saudade manhinha, Deu agora?